A carne bem molhada, bem gostosa. Um pedacinho de costela. Bolinho de sereia. Que isso? Ah, isso aqui é divino. Vamos lá. Novo restaurante da Masterchef Raven em São Paulo. Eu não assisti esse Masterchef dela, inclusive. A gente poderia e deveria assistir, né, manos? A gente deveria começar a assistir, né, mano, esses clássicos. Vamos embora. Bom dia, Sunshine. Uma pausa na viagem pelo Brasil pra uma temporada de São Paulo. Uma semaninha só, coisa rápida. Já já a gente já vai direto pra Salvador, Bahia. Hoje temos lançamento de Raven Vinhais. Ela. Ela fez o seu primeiro restaurante em São Paulo. Não vai ser um restaurante italiano ou uma cozinha francesa. É um restaurante temático. Olha aí, maneiro. O restaurante temático são hamburguerias. E hoje ela prometeu que ia ser diferente. Mas tô muito feliz, cara, de poder comer a culinária dessa mulher maravilhosa. E hoje, por ser um soft open, ela vai estar cozinhando pra gente aqui. Então você vai ver ela fazendo todos os pratos com a família, cara. Isso eu achei fantástico. Maneiro demais, mano. São três irmãos cozinhando junto. E talvez o quarto no Rio é a família toda da cozinha, Vinh. Vem com nós. No Rio não tem muito disso, mano. É um restaurante temático, tá ligado? Vim, no térreo você vai ter Bob Burger. Você pode ter o Burger de Siri, o Combo Kids e os hambúrgueres tradicionais. X salada, X burger e X bacon. Não, cheddar bacon, na real. E aqui que faziam os hambúrgueres. Aqui é a hamburgueria do Bob Esponja. Mano, lotado. No primeiro andar você vai ter vendinha, lojinha do biquíni. Aí no segundo andar tem um fast dining, que é onde a gente vai comer a comida da Heavy. Primeiro restaurante de idade em São Paulo, Vinh. Já é logo um temático, quando chegar já é impactante. Lá vai ser um fine dining. Não é a mesma ideia da hamburgueria, então se você quiser, talvez você deve ter que reservar lá em cima. Então reserva o fine dining. E eu achei uma ideia genial, né? É um restaurante temático onde não é só hamburgueria. Apesar de ter hambúrguer também. Se você quiser ter hambúrguer, seu coração que manda. Mas o que me pegou é hambúrguer de siri, tá? Valeiro. Será que lá em cima vai ter hambúrguer de siri pra gente comer? Pode. Tem que ter, né? Pra começar, a gente tem a nossa saladinha box. Saladinha. Salada vegetariana com mozzarela de búfala. Tem também tomate, crouton. O que é isso, cara? 50 reais? Uma salada? Temos palmito, pupunha. Ele é bem gostoso. Pra começar, saladinha. Vim, já na salada você já percebe que você não vai comer mais um restaurante temático de qualquer jeito, tá ligado? Vamos lá. Agradece, né mãe? Ô, mãe, agradece. Não tem mais só hambúrguer. Aqui, ó, comida de vortagem. Hoje é um soft open. Só pra galera do jornalismo, né? Que cria conteúdo. Então é mais pra experimentar as coisas. Família do destaque da salada, viu? Bonito. É o pesto. Excelente molho. Pô, parece que tá gostosa a salada, mas 50 reais por fome, pô. Bolinho. Aí, tem que chamar a polícia. Mas começamos com o pé direito. Começamos bem. A salada já representou demais. Aqui, o nosso dadinho de tapioca. A gente faz ele com leite de coco e bastante queijo. Ai, que beleza. A gente faz com parmesão, queijo minas. E o nosso truque, realmente, o segredinho é bastante leite de coco que você vai sentir. Embaixo, a gente tem uma... Três dadinho. 20 reais. Ela com goiabas frescas. Ela ganhou o Masterchef? Papo reto? Finaliza com um pouquinho mais de goiabada por cima. Pra tu ver que eu não acompanho. Aqui, um pouquinho de folha de manjericão. Só pra dar um frescor. Cara, primeira vez que eu vejo a Heaven trabalhando na cozinha. Que mulher fofa, né? Vem aí, isso? Muito. A apresentação dela ali, o carinho, o detalhe, a cozinha torando o pau, o bagulho loucura. Ela mó calma, explicando pra gente. Amém. Um amor de pessoa. Aninha, fique à vontade pra provar o dadinho de tapioca de Heaven. Ah, essa mina que ganhou o Masterchef? Essa Aninha? Vocês estão falando? Mas ela é profissional ou é o Masterchef tipo amador? Ah, o último dos amadores? Caralho, maneiro. A gente vai ver. Maneiro, maneiro. Eu amei o trabalho da chef. Pô, deu vontade de ver o Masterchef. Vamos agora experimentar. Bem bom. Bem bom. Eu gostei que ela falou que não é só o queijo quale, né? Trabalha com parmesão e tudo. E a geleiazinha de goiaba aqui. Geleia de goiaba, moleque. Nossa, deve estar incrível essa porra. Uma genicão da papo e sítio, e a goiaba... Boa noite, Cacaiu! E o salgadinho do parmesão. Nossa, muito bom o dadinho dela. Nossa, deve estar incrível. É o primeiro restaurante do Bob Esponja, uma ideia temática, que está se preocupando pra caraca com a cozinha, tá ligado? Porque é uma chefe super renomada abrindo um restaurante temático. Olha isso, cara! Normalmente só se fazem com queijo coalho, né? Então não fica com essa textura de... Moleque! Moleque, com essa... Nossa! Nossa, muito bom. Deve estar muito gostoso. Acabamos com o prato. Um dadinho de tapioca. Será que é tipo do Rodrigo? Moleque, essa pastinha de goiaba desse bagulho aí deve estar trazendo um bagulho muito diferente, mano. Melhor que eu já comi, eu não gosto de dadinho. Mas foi o melhor e... Falar uma parada pra vocês. Mano, chega a aguar, mano. Ansioso pra hambúrguer de siri, pra ver se é o mesmo do desenho que o Bob Esponja faz no bagulho de siri-queijo, no restaurante dele. E a gente tem o nosso famoso hambúrguer de siri. Hã? Alface na base, tomate, cebola, ketchup, mostarda e picole e o nosso brioche com gergelim. Ué, mas... Ué, galera, mas tá mini. Eu amei... Tá mini, não tá mini, não? Cara do que o Bob Esponja faria. Olha aqui a cebolinha roxa. Temos o picole... Bonito, inegável. Um toque de ketchup. E aqui é siri mesmo. Só que... Vamos sair direto da mulher, vamos deixar ele experimentar primeiro. Sério? É... 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 Hamburguinho, né? Olha o... É degustação. É uma ladeirinha. Isso é verdade. Não tinha pra ele ter pensado nisso. Hum... 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 Gostosa a carne siri, Aninha? Hum... Tem um sabor bem forte aqui. É? Hum... Hum... Eu achei interessante, Vim, que parece uma carne de porco aqui, né? Eu achei que ia estar com mais cara de desfiante, mas tá com uma cara de carne de porco. Vou tirar o palitinho do meio. Vou colocar mais no cantinho aqui pra manter. Hum... Hum... Assim, não precisa exagerar, mas eu gosto. É uma carne bem molhada, bem gostosa. Tá bem úmido e bem crocante. É uma delícia. A saladinha fresa... Eu gosto, legal. Nossa, agora eu senti muito gosto de siri. Quer mais pedaços? Será que vai cair? Isso daqui não para. O dia inteiro com nós, ó. Tiremos o monstro. Não pode comer agora. Nossa, é muito bom. Não, pode matar. Que isso, Frank? Como assim? O bagulho deixa fresquinho, mano? Um tomatinho com alface. Eu diria... Já com quatro hambúrgueres do Bob Esponja. O bagulho deixa gostosinho. Melhores que a gente comeu. Acho que o melhor, sendo bem sincero, o melhor que a gente comeu. É bastante gosto de siri. E a montagenzinha é bem simples, mano. Nada de muita invenção, mas tudo muito fresco. Dentro! É o menu degustação do Bob Esponja, né, viagem? Estamos no quarto do tempo. Tem mais? Meu. E aqui também, do lado do hambúrguer de siri, a gente tem o nosso bolinho de siri. Depois de gostar muito do hambúrguer de siri, um bolinho só de siri. Que tem que ter, né? Por favor. Fazer as honras mais uma vez. O Simon Weil. Eu gosto muito de piques, Guilherme. Eu gosto muito de piques no hambúrguer. Muito, mano. Eu gosto muito. Então vamos. De verdade, mano. Eu gosto pra cacete. Canalha. Desacrescentei com o Jurentar, irmão. Boa mesmo? Canalha, canalha. O sabor do fruto do mar, mano. O olho rosê. Muito bom, muito bom. O olho rosê é muito forte. Eu falei outro dia. O olho rosê. É melhor que o... Com aquele... Com o ovil de codorna. Siri, o bolinho, a pritura tá fantástica. O aioli. Nossa, é divino, mano. Perfeito. Tudo realça o sabor do siri pra ficar mais forte. Você vê que ela não economizou na matéria-prima de qualidade. Isso aqui, o molho tá bem bonito. Na moral, esse vedinho aqui em cima. Meu parceiro, a parada tá bonita. Vamos ver. Vamos ver agora na boca. Filando uma carreira agora, mano. Acabou. Foda. Vem, calanguinho. Pega um. Ó o calango. Acabou, calango. Acabou. Com creme de parmesão, castanhas de caju brasileiras com bastante especiarias e um molho pesto por cima. E esse nhoque de mandioquinha ainda é recheado de queijo brilho. 70 reais. A gente tem fast food. A gente tem vários petitos. Fast food. A gente tem um ice cream shop com vários sabores temáticos desenvolvidos. Forte demais. Sorvete, né? Um de bobe esponja. Uh! Ferreiro rochê, Nutella. Só coisa gostosa. Inclusive, a gente vai criar a casinha do Patrick de sobremesa recheada de Nutella. Pô, eu vou ter que brotar lá. Esse a gente não tem hoje. Vou ter que brotar lá, galera. A gente já tereu. Uma funduta de parmesão embaixo com nhoque recheado de queijo brilho. E ela colocou umas castanhas aqui. Pô, parece pouquinho, não? 70 reais esse prato. Mas é degustação, eu sei, né? É. Mas será que é isso aí? Muito bom. Super macio, muito gostoso. Um óleo maravilhoso. Tem um pesto por cima que dá uma diferença. Nossa, eu vou ter que piar lá, cara. Tem que levar a Gabriela lá, hein? Você que tá na dúvida do por que a gente tá comendo em pé agora? Deu night, assim. Voltou ao restaurante, né? E como a gente tá gravando cozinha, voltando, perdemos nossa mesa. Então, vamos... Mas ficar ali em pé o vídeo inteiro. O nhoque, ele tem essa camadinha, ó, de tostadinha, como se fosse um creme bruto. Queimadinho que é o bom. O queimadinho que é o bom, Gaba? Vai ter uma massa crocante. Mas é o queimadinho que é o bom. Vídeo como eu fico feliz de ter um restaurante temático que tem comida de verdade, tá ligado? Cara, eu vou ter que pausar. Eu não pausei muito esse vídeo, mas vou pausar aqui pra falar. Eu sou carioca, né? 30 anos no Rio de Janeiro. E mudei pra cá há dois anos, pra São Paulo. Tem restaurante bom no Rio de Janeiro. Principalmente botiquins, né? Que a gente chama de botiquins, né? Que é aqueles barzinhos de beira de estrada, assim, pá, gostoso. Mas, pô, a quantidade de restaurante maneiro e temático que tem em São Paulo é inegável, pô. Não dá pra bater de frente, tá ligado? Tipo, se você vem pra São Paulo com alguém, vem a visita e tal, pra tu ir num lugarzinho desse, assim, de qualquer coisa que tu quiser, mano. Às vezes dá a maioria das séries que tu gosta, de lugar diferenciado, tá ligado? A quantidade de São Paulo é diferenciada. Então, é muito boa, mas não é porque é de São Paulo. É porque tem o mundo inteiro em São Paulo, mano. E, tipo, pô, é muito foda. Só no iFood tu consegue pedir vários tipos de comida, em casa. Se tu for num restaurante, então, mano. Pô, no meu aniversário eu fui em um dia Harry Potter, que eu mostrei pra vocês aqui na live também lá no Instagram. É absurdo, mano. É muito maneiro, pô. É só um restaurante temático, é só hamburgueria, é só esses lugares de fast food, tá ligado? E ela tá trazendo uma ideia muito legal de cozinha italiana com ingredientes brasileiros, castanhazinha. Muito maneiro, pô. Cremosidade do queijo brie e o salzinho do parmesão junto. Que beleza. Amei. Eu gosto muito de nhoque. Você gosta de nhoque, mano? Eu gosto, mano. Vai no nhoquezinho, Wim? Mas é que é fácil errar no nhoque também, mano. Agora no nhoquinho com molho, parabéns, Evan, que está pensando nas coisas temáticas, não só a estrutura, a decoração e sim na comida. Já foi no forno? No forno? Jesus! Nhoque é muito bom. Não fui, mano. É sobre o que é esse? Eu gosto de nhoque. O melhor restaurante temático do Brasil. Olha que linda a nossa costela. Ela assada por 19 horas. Uma costela que se desfaz na sua boca. E por cima a gente coloca o nosso molho demi-glace, que é um molho que demora três dias pra fazer. E a gente extrai toda a essência da carne com ossos e legumes. Ela é muito gostosa. Espero que goste. Estamos em quatro irmãos que trabalhamos... É impossível isso ser ruim, gente. Há 28 anos. Aqui o nosso molho demi-glace, com ossos e legumes, muito rico em colágeno e um pouquinho de cebolete, só pra finalizar. Tem que botar. Só porque a gente é temático, não quer dizer que não pode ser comida boa de restaurante de alto nível. Mas o prato vegetariano me ganhou legal, mas quando ela falou costelinha 19 horas demi-glace... Puta! Três dias. Três dias. Olha essa carne, mano. Olha isso, cara. Colágeno, gorduroso, ó. Meu Deus, eu mato e morro por isso, gente. Nossa, gente, eu iria pra guerra por isso aí, velho. Nossa, eu gosto de uma comida molhada assim, mano, tá ligado? Mato e morro por isso, gente. Esse daqui... Nhoque é legal. Mas a carne... Só que esse daqui é inteiramente carne. Você tem que ser extremamente carnívoro. Ele vem com colágeno gostoso, fica um tempinho na tua boca. É aquele prato que você molha os beijos e você vai lembrar dele se você escovar os dentes, tá ligado? Fica uns três dias sem escovar os dentes e você sempre vai lembrar dele. E o risoto tá maravilhoso também, né? É o meu ponto. Combinação perfeita. Eu amei. Deixa eu ver. Nossa, incrível. Esse prato pra mim acho que é o campeão da noite. Que bonito, mano. Que bonito esse prato, mano. Eu vou ter que piar lá, mano. Eu vou ter que piar lá. Pelo amor de Deus, maravilhoso. Deixa teu filho brincando, né? Ele ainda tem seu momento de se divertir. Olha a qualidade do risoto, ó. Soltinho. Mas ainda assim o risoto e a costela desfiando, mano. Pô, e eu sou muito da comida meio molhada, assim. Meio que... Como é que eu posso dizer? É esse molhinho que deixa seu beiço colando. Esse... Essa carninha de panela, tá ligado? Essa... Eu gosto muito, mano. Mais do que comida seca. Cremoso, né? Cremoso é a palavra. Eu gosto muito, mano. Esse não é arroz papado, né, cara? Isso aí é risoto. Que isso? Que papado, cara. Um de cada cor. Aí, Binho. Pra você. Caralhado, hein? Caralhado, hein? Caralhado, cara. O Gary aqui, ó. Que é o azulzinho de chiclete. Bob Esponja. Maracujá. O Patrick e frutas vermelhas. Valeirinho, mano. O Alias que escolheu. Falou, pô, quero... Tem várias opções, ó. Dá pra você escolher ali, ó. De leite, de ninho com Nutella. Dá pra você ver agora, no caso. Sabe uma das coisas que eu acho mais divertida, Binho? Quando a gente pega uma pessoa pra gravar, ela passa o dia com a gente, ela vê a loucura do que ia comer em quatro restaurantes no mesmo dia. Como você tá sentindo, Aninha? Bem... Bem satisfeita. Mas sempre é um doce. A menina tá com o olho até brilhando de tão... Tão empantufada que ela tá de comida. Tão empanturrada. Gostaram? Eu gostava muito desse gosto de chiclete, mano, quando eu era mais novo. Vai amar. Nossa, muito bom. A cor te deixa feliz, bacaraca. O famoso pintalingua, né? Hum. Pera que é bom, não, senhor. O gosto de chiclete, mano. Gocinho de infância. Não? Bem bom. Engraçado, o Gabi sempre escolhe de chiclete. Sabia, nós? Nas gelaterias? Sério? Ele ama, né? Quando eu vi doce de leite, Ninho, com Nutella, eu falei, caralho, irado, tá ligado? Aí eu vi a isso, eu fui no banheiro, ele disse, já comprei. Mas... A ideia dele foi legal. É gostoso. Cada um um andar pro vídeo. Parabéns de Bob Esponja. São os tamanhos, né? Cada um é um tamanho. Gary é o menor, Bob Esponja é o mediano, e o Patrick é o maior. Porra, bonita esse de maracujá. Maracujá. É engraçado. É maracujá com manga. É maracujá com manga. Maracujá com manga. Maracujá com manga. O engraçado, que o Biás pediu o sabor de sorvete que eu nunca pedi na minha vida. Eu gosto de leite, tá ligado? Senti o gosto do doce de leite, Ninho, com Nutella. É uma de leite. De verdade mesmo, a qualidade... Chiclete tende a ficar com gostinho de remédio. Tende, tende, tende. Não é o que eu pediria. Mas esse de manga com maracujá é um absurdo. E é doido que dá pra sentir realmente o sabor das duas frutas, né? A gente precisa sentir o sabor do maracujá e o sabor da manga também. Olha, esse aqui é divino. Bem bom. Olha, bonito também o sorvete. Posso estar errado, mas ele não deve ser feito com água, mesmo sendo fruta. Ele tá bem grosso. Jamais pediram de chiclete, jamais. Ambei leitoso. Será que frutas vermelhas ganham? Será? Patrick, frutas vermelhas. Por enquanto, Bob Esponja em primeiro lugar. Tá ganhando. Vamos ver se frutas vermelhas ganham. Maracujá em primeiro lugar. É, eu gostei mais do Bob Esponja, né? É um Bob Esponja bom. Bob Esponja, a dona do estabelecimento. Você veio de maracujá bom pra caralhé, pô. Tem uns picolézinhos aqui. Tem um pote maior. Exato. Eu gostei mais do de chiclete. É que frutas vermelhas é meio foda-se, né? Tem gosto de nada, né? Fruta vermelha tem gosto de nada. Tem gosto de várias frutas misturadas, pô. Vai comer um patitão na garipa de... Tem gosto de nada. Com todo respeito, pô. E aí, Gaba? Tudo bem com vocês? Gaba, Gaba, dá like. Dá like. Dá like. Tem que deixar o like pro homem, pô. Tem que deixar o like pra ele. Cara, frutas vermelhas é a mistura de tudo, pô. Eu não sou tão fã, não. Tem que deixar o like pro homem, pô.